Para perguntar sobre a aula, o Rogério Alvarez de Sante. Boa noite a todos. Boa noite, meu presidente Bolsonaro. Nós estamos aqui hoje, não vou pedir nada, não. Se a gente puder colocar na pauta, a gente vai querer sim, que o senhor tem uma atenção especial para a aposentadoria especial. A gente vai querer sim, no futuro, quando o senhor estiver empossado, que o senhor analise com muito mais carinho, com mais critério, essa questão do ciclo único. E que, infelizmente, a gente não vai poder contar com a nossa parceira no casamento, porque é uma mulher que nos trariu e levou casa, carro, filho, cachorro. Infelizmente, a classe dos delegados, ela tem seus próprios interesses. Mas, de qualquer maneira, a gente não veio aqui para pedir nada ao senhor. A gente só veio aqui para endorçar a sua campanha, para dizer que cada uma das pessoas que estão aqui presentes acreditam no senhor. Coloca as suas experiências no senhor. Eu tenho certeza que o senhor não vai nos abandonar, tenho certeza que o senhor não vai nos decepcionar, porque o senhor é o que o senhor é. Porque o senhor não cortou um dedo para se aposentar mais cedo. Porque o senhor, se tirar as calças aqui, ninguém vai ver tola escondido na sua cueca. Nós acreditamos no nosso candidato Bolsonaro, pelo que ele é. E nós temos certeza de que o Brasil tem uma chance agora. uma chance de mudar. Porque quando eu voto em Bolsonaro, eu estou dizendo não PT. Quando eu voto em Bolsonaro, eu estou dizendo não PSOL, não PCdoB. Finalmente, o candidato que representa o fim da divisão da esquerda do Brasil. Vamos acabar com essa palhaçada de você não poder dizer que é contra o socialismo, então você é do mal. Para quem disse que nós somos fascistas, fascista é o cacete, é a sua mãe. Eu acredito na lei e na ordem. E esse aqui é o que me representa. que uma vez por todas, eu peço aos senhores que essa fita amarela que está no pulso de vocês se torne uma tatuagem. Isso significa que vocês estão alistados num novo exército. Um exército que está aqui para matar ou para morrer, mas para fazer neste nome o próximo presidente do Brasil. Enfim, eu tenho grande alegria, eu posso dizer, nos meus 40 anos de vida, eu nunca tive tanto orgulho de anunciar brevemente a minha intenção de voto. O meu voto para presidente será Jair Messias Bolsonaro!